Falei galera, bora cair aqui em Tovar, né, gravar o pub normal e vou mostrar hoje meus pontos que eu não quero, acabei de morrer com um cara que não renderizou pra mim, né, nesse pub aqui, e entre outros, né, hackers, nesse jogo é muito, tem muito hacker nesse jogo aqui, pra mim esse jogo aqui não tá, não é nem pra tá na porra, é da Play Store tá ligado, e não sei nem porque eu tô jogando essa merda, tá ligado, tô muito puto, vai tomar no cu, é muito hacker, é hacker pra caceta, eu não erro spray não, né, eu não vou parar de jogar o pub da team, o pub da team também tá com um bug muito chato, que é o de, infelizmente não conta tiro, é isso que é ruim, eu morro pros players, por causa do servidor, eu ia jogar a primeira pessoa igual eu joguei antes, mas não vou, porque, pra caralho, tá rolando um script aí galera, não compra, você vai gastar seu dinheiro de jogar a primeira pessoa e segunda pessoa nesse jogo aqui, aí vai galera aí, compra a porra do negócio que o cara tá fazendo, toma ban e recupar o cara, mano, o cara tá fazendo errado, tá ligado, então denuncia ele pra paciente, fácil velho, tem complicação nisso, tem complicação nisso, né, puta, que borão, mano, não existe complicação nisso, existe complicação nos outros que compram, né, porque eu não compro, nunca vou comprar, né, ele que se foda, ele vai vender essa porra dele na casa do caralho, e se ele quiser comigo, ele não, comigo ele não vê nem o ful, é pro, o cu dele, aí tem um cara aí, quem criou fui eu, fora se tu criasse ou não, se alguém clonar, tá certo, e se tu ficar puto, a gente, a gente te denuncia, porra, se alguém perder a conta, não vai chorar não, porque tá comprando, né, sabe que vai dar ban, porra, que cara é isso, tá, acabei de morrer ridiculamente porque não contou, essa porra, não sei porquê que não contou, tem um cara subindo aqui, 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 é isso aí galera, quando eu vou pra vocês é isso, não compra essa porra aí não, e eu vou tá dando ban, se eu ver alguém aqui, primeira pessoa, fazendo equipe, claro que não vem em primeira pessoa, mas, se eu suspeitar que vem em primeira pessoa, eu vou dar um ban do caralho meu compasso, não quero nem saber quem tu é, se tu vai pagar pela tua conta DJ, usou hacker porque que, isso pra mim é hacker, qual é a coisa que usou assim, pra mim é hacker, tá ligado, porque se fosse pra estar no jogo, já era pra ser adicionado faz tempo, e eu acho que era pra ser adicionado, não é um crime de ser adicionado eles no nosso, mas eu prefiro, tá ligado, que eles, eles mesmos adicionem ao invés de a gente estar adicionando, porra, aí, ah, vai tomar aí no cu, ah, força, força, essa porra, mas não, é isso ai que eu to dizendo, esse jogo ta sendo hack, ta sem conteúdo, o pub, mobile light não vai atualizar, digo logo a vocês, a vocês que esperam, o celular ta com um problema aqui, a tela ta com as duas manchas, e eu, to tentando, a minha mãe não vai, porra do shopping, né, eu preciso ir pra essa película pra gravar mais vídeos, por isso que eu to gravando pouco, dá pra estar saindo 3 vídeos no dia, 10 vídeos no dia eu acho, dá pra estar saindo, tá ligado, não sai por causa que não tem, é, não tem película, triste mas compreensível né, tem isso ai, eu tava gravando aqui mesmo, começou a me retratar também, foi até bom que ela, eu xinguei ela pra caralho, se ela vinha aqui, eu xinguei, eu ia ser postada assim mesmo, por sua hardcore, eu fiz tanta kill velho, eu fiz 11 kill e pouca, não só 11 kill mesmo, foi 11 kill e, só, só isso, aqui o cara tem que ter uma arma dessa, um rifle assim, não precisa, não precisa ligado, o cara tá, um, no mapa eu entendo tudo desse pub aqui, entendo todos os pubs, que eu pesquiso muito, mas por que adianta o cara saber das coisas, se vai ter um hacker, um, é, aí os cara, mentira tu chora muito, tem hacker porra nenhuma não, tem não hacker não pô, nem, os jogos são livres de, de hacker, os jogos são livres de hacker, quem é hacker sou eu, que to aqui, tentando passar, de hack, tá ligado, quem é hacker sou eu, mas, vou postar esse vídeo ai, vou ver se, ganha visu, é, vocês tem que recomendar pros amigos de vocês ai, na escola pô, se vocês tiverem amigos na escola, vocês tem que recomendar cara ai, o vídeo sai aqui, se é louco, ninguém compartilha o vídeo pô, compartilha, se é que é só nessa, M4 lindona aqui, comprei ai, botei, adicionei dinheiro, no game, 300 ai sim, vou me encher, eu acho que não vou ficar de cara não, só quero um K2 ou K3, máximo K3, porque eu preciso do K3, K1, não tenho que nem tiro de, 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 de M4, vou, é, aqui, d, eu, esse modo é melhor pra mim, porque eu fico olhando se tem, passa, olha lá o cara vindo por trás, ele acha que eu não vi não, ele não, tá achando que eu não te vi não foi, o cara achou, tava me seguindo, eu não sabia que tava me seguindo, ouvi um som estranho, o cara é mó louco velho, o cara acha que eu não, que eu não ouvi não, ele vindo não, você é louco cara, tá pedindo pra aparecer morto hein, essa visão é boa, é boa, gosto dela, penei ali no tiro, mas em primeira pessoa velho, de mira, de mira, 3, foi 3, foi ver mira 3, o cara cagou pra mim velho, o cara cagou pra mim, levei o cara, lindinho, esse jogo é fácil, mas, se fizer moitinha e a renderização que não rende, pode ver que aqui tá pixelado velho, o jogo lá, não é pixelado, agora aqui é pixelado, olha, o jogo todo é pixelado, então eu quero dizer que aqui não tem resolução suficiente, um jogo que era pra gente ver, não vê, tá em, meio que tá pegando, 200, 200 e, sei lá, 200 e alguma coisa P aí, e, colocar 60 fps, ele vai disfarçar, certinho, vai ficar 480p por aí, rodando 60 fps, que é isso aqui, o fps é como vocês verem essa, movimentação, e a mistura de cor, ele melhora, né, o cara, o cara, o cara, se eu pegar e clicar em, por trás, ele vai tá foder na minha mão, mal sabia ele, que eu, tem spray, opa, que eu ponho aquela, ó, queria isso aqui agora, não era o que queria, eu queria de 3, de 3, 3 de gatilhinho, boa demais essa mira, não só essa, como algumas outras também, mira holográfica, eu levei o outro, essa playzinha aí, faz tempo que eu não trago play, de pub mobile normal, se alguém, se alguém, prestar, eu apago, e vou, fazer outra, da time, por causa da time, melhor, mesmo ainda tendo delay, mas, lá é bom, pelo menos, não ficam deitado, dá para eles tirar essa opção, de ficar deitado, para mim seria bom, porque eu nunca fico deitado, no jogo, se eu outro ficar em pé, ou sentado assim, não, se não, sim, vou colocar, vou estar mudando de primeira, para, os caras pedem para mim, eu, primeira e segunda, lá, vindo aqui, porque aqui tem hack, essas coisas, e também que eles, desse um ban, bem caprichado, esse tipo lá da puta, tá ligado, perdoar se não, dá ban mesmo, quem usa hack aqui, dá ban de, 9 mil dias, desse filha da puta, 9 mil dias, 9 mil dias, ainda é pouco, 999 mil dias, porque esse desgraçado, nunca mais, ver a cor do jogo, até agora, eu só matei dois, vei, dois, eu vou ficar a campo, é porque, o jogo abrigo, o cara fica a campo, eu descobri uma tática, que é o cara, pra, opa, AKM, eu não vou criar a AKM não, a AKM daqui, não é que nem lá não, ela é boa demais, e é pra todo mundo, não é só pra uma pessoa, não é, meia foda pra uma pessoa, não é, é pra todo mundo, todo mundo que quiser, pode, ter a AKM lá, com, o negócio de, o recuo é baixo lá, segura só com a mão e pronto, mirou, chorou, aqui, você tem que segurar pra cacete, ela ainda pina, lá tá em pina, pra cacete, mas só você continuar, continuar, passar um bom tempo com ela, aqui, logo nos primórdios, logo você, a pina já, e já morre, lá, o problema não é o Jack, lá o problema é, delay, porque o hack até é fraco lá, o Jack, mata você em uma partida, mas se você entrar em outra partida, e ter hack, você consegue matar de boa, deixa eu tirar um pouquinho de parede aqui, olha lá, tá olhando tiroteio, vou lá, não era pra eu estar indo, mas vou lá cobrar, porque eu tô sem capa, capa, sem capa 2, sem capa, sem capa 3, sem peito 3, isso tudo peito 2, tanto, um belo tiro no peito, poxa, isso aqui vai ser, fica aqui, enchi a minha mochilinha, só de bala 556, é pra não tancar, agora que aqui, eu acho engraçado que aqui não funfa, o negócio todo não funfa não, a mira não fica certa, tenta matar o carinha que tá por aqui, foi ouvido o tiro dele, e vi no mapa, mas sinal dele eu tô vendo não, se não é onde é que esse cara tá indo, esse maluco tá, se ele der o tiro, eu vou seguir onde é que tá dando tiro, não é bom que os caras começam a dar tiro, tiro, o chinês é mó otário, velho, muito fraco esse chinês, eu matei um chinês, puta que pariu, favorecendo ele, a bala favorecendo ele, sem delay, sem porra nenhuma, e o cara morreu pra mim, velho, eu fiquei tipo, what the fuck, o que esse cara tá fazendo da vida dele, não sabia, olha lá pro cara que tem, tem no tiro, drop in viking, posso tá parado só, olhando pra caramba, olha pra cima também, porque querendo ou não, deve ter gente por aqui, posso ser por cima, se tiver carro que eu tomo um aqui, meia, minha vida todinha, é de certeza, tô fraco demais pra, tá jogando, olha o carinha de carro, já era, já era, derrubo debaixo da moto, pô, tá de moto meu compasso, cê morre, cê morre, o cara passou uma velocidade, eu sabia, foi o cara que eu tava tentando matar, desde aquela hora mesmo, o cara ainda tá com o negócio ligado, deixa eu jogar metade do meu, do meu berico fora, cadê, isso aqui, pega não, pega não é, que merda, ah, ficou assim mesmo, isso que eu digo, cadê, janela de moto, não meu compasso, o cara andando de moto, quem já viu negócio disso, o cara andando de moto, nas ruas de Viking, passou uma, uma velocidade do cacete, que porra é aquela ali, assim, e esse tá na Disney, e esse tá na Disney, e isso aí passou por mim, que nem, que nem viu, e ele disse, uxi, cê é louco, trouxe a mira que eu quero, não disse que não, a boca, tá tiro aqui não, você não é bem vindo aqui, no life, tô sem life velho, e tá acabando as minhas balas, tá ficando maluco meu compasso, os cara, os cara tão voando, os cara tão na nave, os cara tão brisado, no distrito, na risada, macabra, o cara não aberto, não tá bem não, porra, entrou o carinha aqui, tem como subir pra aqui pra cima não é, tem um quartinho aqui, bom, dá pra dar o boost, bora tomar um pouquinho de birica aqui, é ruim que os caras, nesse jogo aqui, o povo fica deitado pra cacete, e isso aí, muito ruim pra que, e aí, a lecone, seleciona, tô ligado, tirinho aqui, vamos lá, eu tava jogando squad aqui nesse mapa, esse mapa é bom, a vez que eu, ouço, passo duplicado, eu paro, olho pro lado, pra ver se tem meio um cara, correndo, tô beirando o safe, tem um carinha pra cá, agora que é ruim, porque, ver, ver o cara é foda, e o cara tá de M24, é mais foda ainda, qual o outro lado, não, aqui não, e agora, agora eu fiquei na Disney, se não, onde que esse maluco tá, pô, fica nessa caralho aqui, velho, primeiro, já foi, tem outro ali, o outro já morreu, e a morte pintou aqui, hein, eu acho que é um bota, não tenho certeza não, então, eu não vou nem isso, que eu vou pegar, quebrar pro lado de cá, certeza que se, se ele não for bota, ele vai quebrar pro lado de cá, porque aqui é safe, e também é fácil, tem que estar se polindo pra trás, que se ele vir, ele tá fudido, também posso estar me escondendo muito, atrás de pedra, pra não tomar um head, ali, parece ser bota, não, também não dá nem pra ver, eu não tô vendo porra nenhuma, e se não for bota, eu não quero nem tá, tá aqui, tô aqui moscando, capaz de tomar um head, porra, esse cara tá aonde, velho, eu não aberto aqui moscando, capaz de levar um head, até capaz de ele mesmo, ele tá tomando um head, esse cara tá aonde moscando, olha o carrinho ali, filho da puta, pegar safe lá, tá caindo dropinho, se ficar na minha, já já pego ele, fechou pra lá, porque eu não vou pra lá não, tá ligado, olha lá o outro, tentar ir pro meu lugar que eu, ok, pra ele não me preocupar não, gostar não ir pro meu lugar que eu, puta que pariu, eu quero clicar ali ó, o maluco tomou uma ali, que meu amigo, o cara tá procurando até agora, da onde que viu a bala, deixa eu botar essa mira aqui, pra não ter preocupação, nem no começo, nem no final, na porra do final, deixa eles lá, lutar pelo dopp, eu quero pegar só esse carinha aqui, só ele, meu celular é quase o único, que não entrava, porque esses filha da puta, infelizmente, joga em iPhone, o cara tá perto, ou morreu, não, que morreu foi o outro que eu matei, tomar aqui um, pra não ficar desanimado, pra um, nos, é pra não descer, e esse, esse gajo vai me encurralar, legal aqui, esse mapa é, até quase bom, é quase, puta que pariu, que negócio é aquilo, me levou um head, tem oito vivo, tem oito vivo, porra vacilei, bora, dar conta aqui, aqui, calma aí, para de ser zedropinho, calma aí, que não tá na minha hora ainda de ir, seis, cinco, tá quase, quase na minha hora, pega a Chewbacca e corro, pega a Chewbacca e corro, esse plano vai ter que dar certo, até oito vivo, até oito vivo, até oito vivo, não sei se eu vou conseguir, mas bora lá, vai tá valendo isso aí né, cinco, quatro, quatro rio, cadê o cara, eu queria, conseguir pegar a visão dele, aqui eu acho que não tem mais, tá lá também não, se eu tá W, eu não quero nem saber se tá WM, essa arma aqui também é foda, fechou pra cá, pra onde tá eu, calminha, que eu acho que começar a fazer assim, não tenho certeza não, bora lá, se não eu posso dizer assim, nove kill, nove killzinha aqui no pub global, cheio de cheater, eu não gosto muito desse jogo, porque eu quase sempre perco, eu não sei porque que eu perco, muitas é muita, até fiz um skillzinha aqui, acho que eu quero saber onde é que esse cara tá, pra eu, quero só ver, dá uma bobeira aí, pra pegar vocês, tô vendo não, se não é que essa casa ali, muito silencioso, cinco cara, nesse lugarzinho só, tá abrindo o horoscópio, tá abrindo o horoscópio, ficou nervoso porque eu não tô vendo mais ninguém, tá ligado? na cabeça, porra, vacilei, o cara deve saber onde eu tô, dá uma bobeira aí, com uma tapu, e tem que tá aqui, e tem que tá aqui, morreu um, ele jogou errado, filho da puta, quero vencer viking, quero vencer viking, vamos lá, vamos lá, tem que voltar, eu tenho a ver, Vamos lá. Vamos lá. Doze killzinha topper. Tá salvando aqui essa porra. Tá botando como print de... Né? Foi isso aí, galera. Valeu, falou, fui. Dois. Pode adicionar aí se vocês quiserem.